Voltada no meu cavalo, comigo não há quem possa Quando venho para o rodeio, visto bota e chapéu Marchando pelo caminho, eu sonho com meu troféu Quando o céu é o meu cavalo, meu coração vai a mil Há quem diga que um dia você é o número um do Brasil Alô, barbaridade Fui na igreja, entrei no boteco por engano Não sei se tô indo preso ou se a polícia tá me levando Mão pra frente, gira-lhe, quando você tá minha vida Quando você tá minha vida, vem me ver na sala assim Mão pra frente, gira-lhe, quando você tá minha vida Quando você tá minha vida Se eu tô ouvindo, que eu tô com a roupa do Vicente, vai rolar na casa Mão pra frente, gira-lhe, quando eu tô com a roupa do Vicente, vai rolar na casa Pra frente, pra frente, pra frente, vai rolar na casa Eu sou 10, mas é porque eu sou boazinha O teclado ao meio, vendo tudo O negócio é ter dinheiro pra cuidar do um ao um Entendeu? Tem que ter dinheiro pra cuidar do cachorrinho Não tem conversa, tem cachaça, tem dejeito, tem dejeito, tem dejeito, tem dejeito. Não tem conversa, tem dejeito, tem dejeito, tem dejeito. Não tem conversa, tem dejeito, tem dejeito, tem dejeito, tem dejeito, tem dejeito. Não tem conversa, tem dejeito, tem dejeito. Não tem conversa, tem dejeito, tem dejeito, tem dejeito, tem dejeito, tem dejeito. Não tem conversa, tem dejeito, tem dejeito, tem dejeito. Não tem conversa, tem dejeito, tem dejeito, tem dejeito, tem dejeito. Não tem conversa, tem dejeito, tem dejeito. Valeu, parabéns, muito obrigado. Aqui vieram a Lúcia da TV Itaipu a sua imagem de Beto Vídeo. Ah, eu esqueci. Vocês vão acompanhar aqui com Beto um pouquinho de tudo que aconteceu aqui hoje. Até lá. E aí E aí E aí E aí Seu Deus da dor me abraço Só lhe com o amor você lhe faz com o ar Vai! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Eu me mudei arrastar Descubre, descer Descubre, descer Descubre, descer Descubre, descer Descubre 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 Legenda Adriana Zanotto